E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área novamente, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo sensacional que tá funcionando. A Rockstar ainda não meteu um hotfix aqui, então a gente segue aproveitando essas brechas que ela tá dando pra gente. Gente, hoje vou trazer pra vocês esse vídeo que tá funcionando, já como dito, de doar carro pro amigo, ok? Tô aqui com o meu amigo Goltex que vai me ajudar. Dê um alô aí o Goltex pra galera aí, tamo junto. Tá aí ó, é isso aí. Ele vai me doar esse carro maravilhoso aqui rapaziada, ó, maravilhoso, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, ok? Ok? Estou aqui nas docas, mas já estou indo lá para o meu bunker, ok rapaziada? Tô indo pra lá e volto com vocês daqui a pouquinho. Rapaziada, tamo de volta aqui, já estou aqui dentro do meu bunker. Lembrando que a gente vai precisar ter um carro, um Elege, uma Faggio, qualquer carro gratuito lá dentro do Com. Ok rapaziada? Já preparem as suas atividades recentes, ok? Nós vamos precisar dela algumas vezes aqui. E aí rapaziada, nós estamos aqui ó, a bolinha azul, tá? Nós não precisamos correr, é só andar. Chegando na bolinha azul, botão PS, duas vezes GTA Online. E aí, cancela esta mensagem. Você pergunta ao seu amigo, que ele vai verificar no mapa. Se você aparecer, tem que repetir. Se você estiver invisível, é porque deu certo o bug. Bom rapaziada, aqui ó, o meu amigo já me disse que eu já sumi lá no mapa. Então é porque estamos bugados. Nós vamos permanecer aqui, ou seja, um minuto você tem que ficar nessa tela para que o bug dê certo. Ok? E vai dando like no vídeo, comentando com os amigos, compartilhem. Inscreva-se no canal rapaziada, Capitão Caverna. Dê uma moral aí, o canal é novo. Estamos trazendo muita coisa bacana para vocês, ok? Vocês fiquem bem atentos nessa hora aqui rapaziada. Quando sair dessa tela, vai dar agora os 51 segundos. Duas vezes PS, iniciar GTA Online. Vamos deixar os 55. Beleza, você cancela. Cancela essa mensagem. Você ficou bugado nessa tela. Clique agora aqui em Option, GTA Online. Vem aqui em Kit Criminal de esquema, tá ok? Fica aqui 5 segundos. Bolinha, bolinha para sair. Abra o seu menu interativo e cometa o suicídio, ok? Nós vamos restaurar lá nas docas, rapaziada. Lá nas docas. Olha que incrível. Sensacional. Aí, você entra em qualquer atividade aqui. Em qualquer serviço que você vê. Desses aí no chão aí, ó. Se você não tiver esse serviço aparecendo, é só você ir no menu, interação, e colocar lá nas opções de ocultar, personalizadas, ok? Então, aqui a gente vai procurar uma aqui, ó. Aí, é só entrar, setinha para a direita. Entrou no lobby, rapaziada? Fica aí 10 segundinhos e já pode sair do lobby, ok? Saímos. Imediatamente, você aqui, ó. Já chama o seu centro de operações móvel, tá ok? O com. É só solicitar o com. Tá ok? Aqui, nós vamos solicitar e esperar. Ok. Agora, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu vou lá buscar o meu com. Que ficou um pouco longe e daqui a pouquinho eu estou de volta. Rapaziada, chegando aqui, ó. Já coloquei o meu com nessa posição, ó. Prestem atenção, ele tem que ficar aqui, ó. Justamente, para que na hora que você encoste aqui o seu veículo, aqui, ó. Na bolinha azul, que dê a opção de setinha para a direita. Essa porta aqui do com traseira não abra e não dê aquela cutscene, tá ok? De estar abrindo essa porta aqui. Então, e outra coisa, aqui também é mais fácil do nosso amigo aqui, o GoTanks, empurrar a gente lá para dentro d'água, ok rapaziada? Eu já pedi aqui um veículo que você não vai precisar mais. Ou seja, eu peguei uma Faggio, mas você pode pegar aí um Elege RH8. A gente vai estar perdendo esse veículo, ok rapaziada? Então, a gente vai posicioná-lo aqui. Nessa posição, ok? Onde dê aquela opção lá em cima, ó. Setinha para a direita para armazenamento, ok? O que vai acontecer agora? A gente vai apertar setinha para a direita, vai dar essa tela de armazém lotado. Você vai confirmar e ao mesmo tempo, você vai apertar o R2 para acelerar, ok? Vamos lá. Ok? Novamente, você confirma com X. Isso. Fique apertando o R2. Vai dar uma mensagem no canto inferior, direito, lá embaixo, carregando. Aí, o nosso amigo, o GoTanks, já pode nos empurrar. Ele vai nos avisar. Nessa hora, rapaziada, aqui, ele já me avisou que eu já estou dentro d'água. Certo? Eu espero ali a bolinha laranja. Clico com o botão PS2. Cancela. E nós vamos estar bugados com o nosso mapa aqui, ó. Tá ok? Prestem atenção. Quando desbugar o mapa, você vai em Kit Criminal. Nós vamos apertar simplesmente aqui, ó. GTA Online. Ok? E vamos vir aqui em Kit Inicial de Esquema Criminal. Assim que o mapa desbugar. Ok, rapaziada? Desbugamos aqui. A gente vem rápido aqui em Option GTA Online. Kit Inicial de Esquema Criminal. Bolinha a bolinha para sair. Abre o seu menu de interação e cometa suicídio. A gente vai restaurar aqui nas docas. Imediatamente você procura um serviço para entrar. Qualquer um. Tá? A gente vai entrar simplesmente para que não dê aquela tela preta. Entrou aqui. A gente vai simplesmente entrar no lobby e sair. Aqui, rapaziada, ó. É só você... Fica aqui uns 10 segundos. Bolinha para sair. Confirmou. Saímos do serviço. Ok? Agora, nós vamos para perto do veículo onde o nosso amigo vai nos doar. Lembrando que nós estamos fazendo esse bug aqui numa sessão por convite. Ok, rapaziada? Pode ser por amigos, por convite. Tá ok? Agora, a gente vai vir aqui, ó. Vamos ficar posicionado bem aqui. E vamos esperar ele enviar um convite da gente para dentro do centro de operações móvel dele. Ok? Nós vamos ficar aqui. Ele já me enviou o convite. Nós vamos aceitar o convite. Deu tela preta aqui, rapaziada. Clique em botão PS duas vezes. Vão até iniciar GTA Online. Cancelem essa mensagem. Aí, vocês vão ver que vão estar bugados o canto inferior esquerdo. O mapa vai estar bugado. Vocês abrem o celular. Coloquem no cronômetro. 23 segundos. E vamos marcar, rapaziada. Cronometrados, ok? A partir do momento que desbugar, a gente vai começar a contar 23 segundos. Desbugamos, começa a contar. Aí, você vem aqui em Option, GTA Online, kit inicial de esquema criminal, bolinha, bolinha para sair. Já estamos nessa tela. Quando completar os 23 segundos, você clica com o botão Triângulo para estarmos entrando dentro do veículo. Se der certo, vamos estar sendo puxado imediatamente para dentro do centro de operações. Fomos puxados aqui, rapaziada. Para dentro do centro de operações móvel. Deu certo o glitch. Aqui, rapaziada. Já estamos aqui dentro com o nosso carro, ok? Agora, a gente vai sair aqui. Aí, rapaziada. Já saímos aqui. A gente vai solicitar o nosso veículo, ok? Do centro de operações móvel. Solicitar veículo pessoal. Aqui, rapaziada. Ele já apareceu aqui. Sensacional. Funcionando. Lindo o carro. O amigo não perde. Está aí, rapaziada. Está aí, rapaziada. E o seu amigo também não perde o carro. Está aí, ó. Sensacional. Funcionando o glitch de doar o carro para o amigo, ok? Ou então, pegar o carro do amigo. Vai dando like no vídeo. Agradeço a todos vocês. Comentem, ok? Compartilhem com os amigos aí. Se inscrevam no canal. Capitão Caverna 74. Quero mandar um grande alô e um grande abraço. Obrigado, Algotenks, por ter nos ajudado aqui. Nesse glitch que ainda está funcionando. Aproveitem, rapaziada. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Obrigado, Algotenks, por ter nos ajudado.